E aí, essa é a nossa aula de número 11 do tema 2 do caderno do aluno volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa aula de número 11, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 12. Então, essa atividade 12 é uma questão tirada daquela prova do estado de 2016 e ela diz o seguinte, o preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, o que ele chama aqui de bandeirada, igual para todas as corridas, mas uma parcela variável que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. E aí, ele apresenta a estrutura genérica que seria o preço vai ser igual a A mais BV de X, em que B é o custo de cada quilômetro rodado. Então, novamente, até aqui, o que ele está querendo dizer até aqui, ó, daqui até aqui, o que ele está querendo dizer? Ele está explicando para a gente como é que é a estrutura de uma corrida de táxi. Então, o que ele disse? Ele disse que existe um valor fixo, certo? Que é o que chama de bandeirada e que é igual para todas as corridas e um valor variável que vai ser direto proporcional ao número de quilômetros rodados, em que esse número de quilômetros, em que esse B representa o custo por cada quilômetro que foi rodado e esse X representa a quantidade de quilômetros rodados. E aí, ele fala o seguinte, em determinada cidade, temos P igual a 15 mais 0,8 vezes X. Então, esse P é o preço em reais e X é em quilômetros, é o quilômetro rodado, certo? É quantos quilômetros você rodou. Aí, ele fala o seguinte, o gráfico de P em função de X que atende a proposição é, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que o gráfico P em que a função de X que atende a essa afirmativa aqui, ó, é qual? Qual gráfico é esse, cara? Então, novamente, essa função aqui, ó, ela tem o quê? A estrutura básica de uma função de primeiro grau, que é AX mais B, certo? O que mais? O que a gente sabe mais? A gente sabe que esse B representa o quê? O que a gente chama de coeficiente linear. E esse cara determina o quê? Onde a curva a curva gerada por essa função vai tocar no Y. Quem é o Y? É o eixo vertical. O cara subindo aqui. A gente tem o eixo, vou fazer um pouco melhor, ficou tudo zoado aqui. Tem o eixo vertical e tem o eixo horizontal. Esse é o que a gente chama de X, e o eixo vertical e o eixo vertical. E o B aqui é o número que determina onde a curva gerada por essa função vai tocar no Y. Por isso que ele chama de coeficiente linear. Já esse A aqui, ele é o nosso coeficiente angular ou taxa de variação, em que um valor maior que zero representa que esse A é positivo e a gente tem a curva gerada pela função nessa estrutura. E se o valor for menor que zero, a gente tem a curva gerada por essa função nessa estrutura aqui, certo? Então, a partir daí, a gente consegue analisar essa função. Então, se a gente tivesse que escrever essa função aqui na mesma ordem que está aqui, seria o quê, então? O valor de saída vai ser igual ao coeficiente angular vezes o X, que é aqui, quem é que está acompanhado do X é 0,8. Então, seria 0,8 vezes X, mais o nosso B, que seria o quê? O nosso coeficiente linear, mais B. Opa! Falei no B, acabei escrevendo mais B, mais 15. Então, a primeira parte que a gente pode ver, a gente já pode, então, analisar aqui o gráfico, entre os gráficos aqui, e determinar o seguinte. Primeiro, o nosso A aqui é esse cara, certo? Deixa eu fazer aqui. É esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é positivo, ele é maior que zero. Logo, a curva gerada por essa função tem que ser o quê? Nessa estrutura aqui. Uma curva o quê? Crescente. Então, a gente já pode excluir a letra B, a letra C e a letra D como alternativa. Por quê? Porque a gente está procurando por um gráfico que apresente uma curva assim, subindo, em que a curva gerada pela função seja assim, dessa estrutura. E a gente não vê isso aqui nessas funções aqui, nesses gráficos aqui. A gente só vê isso na letra A. Então, novamente aqui, significa, vou fazer algo que a gente já fez em nossas aulas anteriores. O que significa, então, esse coeficiente aqui, essa taxa de variação? Esse 0,8 é o mesmo que 8 sobre 10. Por quê? Porque se eu dividir R$ 8,00 para 10 pessoas, vai dar R$ 0,80 para cada. E o que a gente sabe disso daqui? A gente sabe que isso daqui, que está aqui em cima, é a nossa vertical. E aqui é a nossa horizontal. Então, a forma como a gente leu isso nas aulas anteriores foi o quê? Uma forma de você entender isso é o quê? Para cada 10 passos que eu dou na horizontal, eu tenho 8 passos na vertical. Então, toda vez que eu ando 10 unidades para a direita, eu subo 8 unidades na vertical. E outra forma de você ver é como ele colocou aqui. Para cada 1 unidade que eu ando na horizontal, eu subo 0,8 unidades na vertical. É isso que a nossa taxa de variação faz, certo? Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e fui!